RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos resolver um exemplo sobre o cálculo do pH após uma reação ácido fraco base forte ser realizada. Para isso, vamos observar aqui o ácido acético, que é um ácido fraco, e o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Vamos dizer que temos aqui 100 ml de uma solução 2,0 molar de ácido acético aquoso e que isso seja misturado a 100 ml de uma solução 1,0 molar de hidróxido de sódio aquoso. Nosso objetivo aqui é encontrar o pH da solução resultante a 25 graus Celsius. Quando o ácido fraco reage com uma base forte, ocorre uma reação de neutralização. Sabendo disso, nosso primeiro passo é descobrir quantos mols de nosso ácido fraco estão presentes e também quantos mols de nossa base forte estão presentes. Vamos começar com o ácido fraco. Vamos usar a equação de molaridade. A molaridade, ou concentração molar, é igual ao número de mols sobre o volume em litros. Para o nosso ácido fraco, a concentração é 2,0 molar, então substituímos isso. E o volume é 100 ml, que é igual a 0,100 litros. Resolvendo para x, chegamos à conclusão que temos 0,20 mols de ácido acético. Para a nossa base forte, a concentração é 1 molar e o volume é 100 ml, que é 0,100 litros. Resolvendo aqui para x, chegamos à conclusão que x é igual a 0,10 mols de NaOH. Devido ao fato do NaOH ser uma base forte, ele se dissocia 100%. Sendo assim, se houver 0,10 mols de NaOH, também haverá 0,10 mols de íon hidróxido OH-. Em solução, o ânion hidróxido vai reagir com o ácido acético. Devido a isso, nossa próxima etapa é examinar a equação iônica líquida para essa reação ácido fraco base forte. Na equação iônica líquida, o ácido acético reage com o ânion hidróxido para formar o ânion acetato e água. Como essa reação de neutralização é realizada completamente, desenhamos uma seta orientada para a direita em vez de uma seta de equilíbrio. Agora, em vez de usar uma tabela IVE, onde o E representa o equilíbrio, vamos usar uma tabela IVF, onde o I representa a quantidade inicial de mols, V representa a variação do número de mols e F a quantidade final de mols. Já calculamos a quantidade inicial do número de mols de ácido acético como sendo 0,20 e a quantidade inicial de mols de ânion hidróxido como sendo 0,10. Se a gente assumir aqui que a reação ainda não aconteceu, a quantidade inicial de mols de acetato é zero. Agora, vamos observar os coeficientes em nossa equação iônica líquida balanceada. A proporção molar de ânions hidróxido em relação ao ácido acético é de 1 para 1. Portanto, tendo aqui 0,10 mols de ânions hidróxido, isso vai reagir com 0,10 mols de ácido acético. Sendo assim, para a variação, podemos escrever menos 0,10 abaixo do ânion hidróxido e também menos 0,10 abaixo aqui do ácido acético. Para o ânion acetato, há um coeficiente de 1 na equação iônica líquida balanceada também. Portanto, se a gente está perdendo aqui 0,10 mols de nossos dois reagentes, vamos ganhar 0,10 mols do ânion acetato. Assim, quando a reação do ácido acético se completa, teremos quanto de ácido acético? Começamos com 0,20 e perdemos 0,10. Logo, teremos 0,10 mols de ácido acético sobrando. Para o ânion hidróxido, começamos com 0,10 mols e perdemos 0,10 mols. Portanto, quando a reação for concluída, haverá 0 mols de ânion hidróxido. E para o ânion acetato, começamos com 0 e ganhamos 0,10. Sendo assim, teremos 0,10 mols de ânion acetato. Nesse caso, começamos com mais de nosso ácido fraco do que de nossa base forte. E, portanto, acabamos ficando com excesso de ácido. A próxima etapa é calcular a concentração de ácido acético na solução. Terminamos com 0,10 mols de ácido acético. Substituímos isso em nossa equação para molaridade. Quando misturamos nossas duas soluções, os 100 mililitros de nosso ácido fraco com os 100 mililitros de nossa base forte, o volume total da solução é de 200 mililitros, ou 0,200 litros. Portanto, 0,1 dividido por 0,200 dá uma concentração de 0,50 molar de ácido acético. Para o ânion acetato, também tivemos 0,10 mols. O volume total é o mesmo, então, é o mesmo cálculo de antes. 0,10 mols dividido por 0,200 litros. Assim, temos uma concentração 0,50 molar de ânion acetato. Lembre-se, o nosso objetivo aqui era calcular o pH da solução resultante, certo? Então, para calcular o pH, vamos precisar da concentração de ácido acético e também da concentração de ânion acetato. Sabemos que temos um pouco de ácido acético em solução, e o ácido acético reage com a água para formar o íon hidrônio H₃O⁺ e o ânion acetato CH₃COO⁻. Essa reação é um problema de equilíbrio de ácido fraco. Então, temos uma seta de equilíbrio aqui, e vamos configurar uma tabela IVE para a concentração inicial, a variação na concentração e a concentração de equilíbrio. Acabamos de calcular a concentração inicial do ácido acético, que encontramos 0,50 molar. E se a gente fingir aqui que o ácido acético ainda não se ionizou, a concentração inicial de íons hidrônio é zero, e a concentração inicial de ânions acetato da ionização também vai ser zero. No entanto, acabamos de calcular que existe uma concentração de ânions acetato já em solução, e essa concentração foi de 0,50 molar. Então, na tabela IVE, vou escrever 0,50 aqui para o ânion acetato. Agora, vamos pensar sobre a parte da ionização do ácido acético, e não sabemos quanto, então vamos chamar isso aqui de x. Sendo assim, na linha de variação, vamos escrever menos x. A proporção molar de ácido acético em relação ao íon hidrônio é de 1 para 1. Portanto, se escrevermos menos x aqui abaixo do ácido acético, precisamos escrever mais x abaixo do íon hidrônio. E para o ânion acetato, há também um coeficiente de 1. Então, vamos escrever mais x abaixo do ânion acetato. Sendo assim, a concentração de equilíbrio do ácido acético é 0,50 menos x. E para o íon hidrônio, será 0 mais x, ou apenas x. Agora, para o ânion acetato, será 0 mais 0,50 mais x, ou apenas 0,50 mais x. Observe que existem duas fontes aqui do ânion acetato. 0,50 molar veio da reação de neutralização de ácido fraco base forte, que discutimos anteriormente. A outra fonte do ânion acetato vem da ionização do ácido acético, que é esse x aqui. Portanto, 0,50 mais x indica que há duas fontes para esse íon comum. Portanto, esse é um problema de efeito de íon comum. A próxima etapa agora é escrever a expressão Ka para o ácido acético. Inclusive, podemos fazer isso a partir da equação balanceada. O valor Ka para o ácido acético a 25 graus Celsius é igual à concentração de íons hidrônio elevado à primeira potência, vezes a concentração de ânions acetato elevado à primeira potência também, dividido pela concentração de ácido acético elevado à primeira potência. A água é deixada de fora de nossa expressão de constante de equilíbrio, ok? Agora, substituímos nossas concentrações de equilíbrio que encontramos aqui em nossa tabela IVE. Para o íon hidrônio, temos x. Para o ânion acetato, temos 0,50 mais x. E para o ácido acético, temos 0,50 menos x. Aqui, temos nossas concentrações de equilíbrio substituídas, e também o valor Ka para o ácido acético a 25 graus Celsius. Agora, precisamos resolver para x. E para facilitar a matemática, podemos fazer uma aproximação. Com um valor relativamente baixo de Ka para o ácido acético, o ácido acético não ioniza muito. Portanto, sabemos que x será um número muito pequeno. E se x for um número muito pequeno em comparação a 0,50, 0,50 mais x é aproximadamente igual a 0,50. A mesma ideia se aplica a 0,50 menos x. Se x for um número muito pequeno em comparação a 0,50, 0,50 menos x é aproximadamente igual a 0,50. Realizando nossas aproximações, esse 0,50 se cancela com esse. Assim, chegamos à conclusão que x é igual a 1,8 vezes 10⁻⁵. De nossa tabela IV, sabemos que x é igual à concentração de equilíbrio de íons hidrônio. Portanto, em equilíbrio, a concentração de íons hidrônio é igual a 1,8 vezes 10⁻⁵. Como nosso objetivo é encontrar o pH da solução, o pH é igual ao log negativo da concentração de íons hidrônio. Então, substituindo essa concentração, chegamos à conclusão que o pH é igual ao logaritmo negativo de 1,8 vezes 10⁻⁵, que é igual a 4,74. Sendo assim, se você reagir a um ácido fraco com uma base forte e o ácido fraco estiver em excesso, o pH da solução será menor que 7. Ou seja, teremos uma solução ácida. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau, tchau!